Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Will, eu tirei 980 pontos na redação do Enem usando o modelo pronto e desde 2017 que eu não tiro menos que 900 pontos. Hoje eu vou trazer um modelo para vocês completo, que ele já tem disponível aqui, mas eu não cheguei a explicar para vocês como usar. Então tem muita gente perdida que ainda não sabe como fazer a aplicação. Vou deixar para vocês aqui, não só esse modelo, mas os outros modelos que eu deixei disponível também, mas eu vou pegar um deles para explicar direitinho como aplicar. E a partir desse vocês vão seguir a mesma linha de pensamento para aplicar nos demais modelos, tá bom? Lembrando pessoal que esse modelo que eu vou explicar aqui, porque esse vídeo já está gravado, esse modelo está desatualizado em algumas coisas pequenas, mas como eu falei para vocês, em algum momento do vídeo eu vou deixar o modelo atualizado para vocês aí. Mas é imprescindível que vocês vejam essa explicação. E aí depois vocês só pegam a parte atualizada e decora e usam ali no Enem, tá? Lembrando gente que esse modelo já foi usado no Enem, várias pessoas tiraram 960, 980 e 960, muita gente usou mesmo e deu muito bom. Só que eu preciso que vocês decorem, tá? Eu já gostei lá pelo meu Instagram também, teve um alcance muito alto, então se você é uma pessoa que tem medo de usar modelo pronto de redação, por muitas pessoas usarem aquele mesmo modelo pronto, talvez você deva evitar esse modelo, tá bom? Porque muita gente vai usar, isso eu tenho certeza. Eu tenho um curso de redação que são sobre 10 modelos inéditos, por lá tem menos pessoas que vão usar, porque o curso é pago, então eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer, dá tempo de entrar no curso, decorar o modelo pronto, você escolhe o modelo pronto lá e tirar uma nota alta no Enem, tá? Porque não é só sobre modelos prontos, é sobre técnica para aplicar esses modelos aí. Então, curso aqui, vamos para o modelo em si. Introdução Na obra O Espírito das Leis, Montesquieu enfatizou que é preciso analisar as relações sociais resistentes em um povo para, assim, aplicar diretrizes legais e abonar o progresso coletivo. No entanto, ao observar o tema, certifica-se que a teoria do filósofo diverge da realidade do piniquim contemporânea. Haja vista a persistência do fato sobre o tema, fato que impede a ascensão do Estado brasileiro, com efeito, é imprescindível enunciar os aspectos socioculturais e a insuficiência legislativa como pilares fundamentais da chaga. Pessoal, aqui nós estamos falando sobre Montesquieu, né, e sobre os espíritos das leis. Basicamente, ele fala que a gente precisa analisar as sociedades para a gente aplicar as leis e, basicamente, ter um progresso coletivo. A partir do momento que a gente coloca o tema do Enem, a gente está fazendo um contraste desse ideal do filósofo com relação ao tema, ao problema que o Brasil está dando para a gente. E, pessoal, nessa parte que está escrito o tema, é só para colocar o tema mesmo, mas eu sugiro que você faça uma paráfrase do tema, que, basicamente, é só reafirmar o tema, né, mas mudar ali algumas palavras por sinônimo, só para não ficar muito parecido, para não dizer mesmo que você pegou o tema ali e só inseriu. Nessa parte, fato sobre o tema, gente, é uma das partes mais importantes sobre o modelo de redação. Por quê? Porque a partir do momento que você leu a proposta, que você compreendeu, você vai colocar aqui um fato que está escrito ali na proposta de redação. Por exemplo, se o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, e lá nos textos eles estão falando que poucos interiores têm esse acesso ao cinema do Brasil, que poucas pessoas elas têm esse acesso, e eles estão falando de alguns motivos que levam a essa falta de acesso, você vai colocar esse fato sobre o tema aqui. Então, nada mais é do que isso, você lê a proposta, você compreender e você inserir a sua opinião. Essa parte realmente é o grande diferencial do texto, porque é a tua opinião, vai quebrar toda essa ideia de modelo pronto. Não tem problemas a modelo pronto, mas a partir do momento que a tua opinião ganha mais espaço do que o modelo, fica melhor ainda para você pontuar. Agora, gente, nós vamos ter como pilares os aspectos socioculturais e a insuficiência legislativa que nós vamos agora fazer ao longo dos nossos desenvolvimentos. Desenvolvimento 1 É importante considerar, antes de tudo, o fator grupal. Conforme o pensador Jürgen Habermas, a razão comunicativa, ou seja, o diálogo, constitui a etapa fundamental do desenvolvimento social. Nesse ínterim, a falta de estimular o debate a respeito do tema, todavia, coíbe o poder transformador da deliberação e, consequentemente, ocasiona o fato sobre o tema. Desta arte de escorrer criticamente a problemática é o primeiro passo para a consolidação do progresso sociocultural Habermasiano. Pessoal, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai inserir o tema, porque é sempre bom que a gente lembre esse tema, para a gente não tangenciar. Então, reafirmar o tema em todo lugar é uma das cartadas, né? Para você mostrar que você não está fugindo da proposta. E no fato sobre o tema, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que agora, gente, nesse desenvolvimento, a ideia aqui é falar sobre o pensamento crítico. Nós estamos falando sobre a deliberação do Habermas. Então, é muito bom que você volte esse seu desenvolvimento para a falta de pensamento crítico. Você pode inserir a mídia e as escolas aqui para fazer uma problematização consistente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que eu fiz. Basicamente, gente, quando você não tem informação, quando você não tem conhecimento a respeito de determinado assunto, você não cria aquele pensamento crítico. que você tende a ficar no senso comum e, consequentemente, você pode cometer mais erros com relação a esse problema. Então, tem que levar esse desenvolvimento para essa parte do pensamento crítico. Desenvolvimento 2. Além disso, merece destaque o quesito constitucional. Segundo Jean-Jacques Rousseau, os cidadãos cedem parte da liberdade adquirida na circunstância natural para que o Estado garanta direitos intransigentes. O tema, entretanto, contrasta a concepção do pensador na medida em que a equipe fala sobre o tema. Dessa forma, ações precisam ser executadas pelas autoridades competentes com o fito de dirimir o revés. Aqui é a parte que nós vamos falar sobre o fator governamental. Aqui a gente vai realmente trazer uma problematização. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez nos outros desenvolvimentos, mas agora, para a gente seguir a nossa linha de pensamento da tese, a gente precisa falar sobre o fator governamental. Então, aqui pode se acalpar no governo. Tem muitas brechas mesmo na proposta de redação que vão te encaminhar para você fazer isso. Essa é a nossa proposta de intervenção e eu vou explicar ela para vocês direitinho. Peço que vocês tenham muita atenção agora. Essa proposta que está escrita em amarelo aqui embaixo, ela já foi toda pensada por fator sociocultural. Vocês pensaram comigo como está bem linkado. Aqui nós temos um aspecto sociocultural que, consequentemente, ele vai ser linkado a esse desenvolvimento e, consequentemente, ele vai ser linkado também a essa proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, gente, ela já está completa. Vocês não precisam mudar ela porque ela já tem os cinco elementos e até um pouco mais. Ela segue esse texto-circuito. Ela vai fechar tudo direitinho aqui. Já essa nossa segunda proposta de intervenção, ela tem a ver com a nossa segunda argumentação, né? Que, no caso, a gente está falando sobre o governo, insuficiência legislativa. Vocês podem ver aqui que essa argumentação ela vai casar com esse desenvolvimento e, consequentemente, eu coloquei para vocês aqui, ó. Em adição, proposta livre relacionada ao desenvolvimento 2. E tem a ver aqui com esse desenvolvimento 2 que a gente está falando sobre o governo. Mas, gente, aqui nessa proposta vocês não precisam fazer uma proposta grandona como eu fiz aqui na primeira. Porque é só um complemento. Só para a gente realmente lembrar do desenvolvimento 2 e para ele não passar batido, né? Para não dizer que a gente não lembrou dele. Para o texto ficar mais coerente ainda. Aí, beleza. Essa parte que está escrita aqui profissionais especialistas nessa área vocês vão mudar de acordo com os especialistas. Por exemplo, se está falando sobre um problema de saúde põe médicos. Se está falando sobre doença mental põe psicólogos, psiquiatras. Se é sobre educação, põe um professor. Ou se der um branco, põe especialistas nessa área mesmo. Assim também vai funcionar. É só tirar os parênteses, é lógico. Vou ler para vocês aqui. Entende-se, portanto, a temática como sendo um obstáculo intrínseco de raízes culturais e legislativas. Logo, a mídia, por intermédio de programas televisivos de grande audiência, irá discutir o assunto com profissionais especialistas nessa área com o objetivo de mostrar as reais consequências do problema, apresentar visão crítica e orientar os espectadores a respeito do impasse. Essa medida ocorrerá por meio da elaboração de um projeto estatal em parceria com o Ministério das Comunicações. Em adição, põe a proposta livre relacionada ao desenvolvimento 2. Desse modo, com a deliberação de Habermas e a justiça de Rousseau, a sociedade brasileira terá o progresso social concretizado, como enfatizou Montesquieu. Todo mundo retoma apenas um filósofo, esquecendo de todos os outros, né? Então aqui a gente está retomando os três. Então isso aqui também já é um grande diferencial da tua proposta. Eu tenho certeza que o corretor, assim, não vai te dar mais pontos nem menos, né? Mas ele vai pensar, ah, legal. E pessoal, essa é uma redação feita em cima do tema do Enem 2020. Eu tirei mil pontos nela com relação ali à correção da plataforma Repertório Oficial. O que eu fiz basicamente foi o que eu falei pra vocês, gente. Eu inseri o tema e depois eu inseri o fato sobre o tema. E aí vocês podem ver, tá? Eu vou passar pro vídeo não ficar longo. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu inseri o tema, depois coloquei o fato sobre o tema. Desenvolvimento 1. E o desenvolvimento 2 ficou assim, gente. Vocês podem pausar, tirar print e ler depois direitinho. Nossa proposta de intervenção, gente. Inclusive, nas minhas propostas de intervenção com relação ao desenvolvimento 2, eu sempre tento colocar o Congresso Nacional. Nessa redação especificamente, eu não coloquei o Congresso Nacional. Mas, gente, não precisa fazer muita coisa. É só colocar coisinhas que tem a ver com o governo. Vocês podem ver que foi uma coisa bem pequena que eu fiz, porque é só um complemento mesmo, gente. Pra não passar batido no desenvolvimento 2. A título de curiosidade é que nós temos a diversidade de conectivos, que ajuda muito na competência 4. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses modelos aí. Decora um dos modelos e vá pro Lene com confiança, tá? Tenta aplicar, mas, por favor, decora que ainda dá tempo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.